Então pessoal, eu sei que vocês gostam de uma notícia mais alegre né, mas a Coinbase não tá muito bem, que é a segunda maior corretora de criptos do mundo A stablecoin dela também tá uns negócios estranhos, criptomoeda lá nas gringas também, a coisa tá fechando o cerco E a gente tem que falar a realidade aqui, né, se fosse pra ficar inventando historinha e tudo mais, a gente inventava Mas como eu decidi falar o que realmente tá rolando, então vamos nessa né Bom, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações aqui nessa bolega Deixa o like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo útil pra você E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então dito isso, então, olha só, a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos Que no caso é a segunda maior do mundo A Coinbase queimou nas últimas 24 horas equivalente a 4.7 bilhões de dolores, né De USDC, que é a stablecoin dela, pra quem não sabe stablecoin É como se fosse um dólar digitalizado por uma empresa Resumindo é isso, tá? Embora seja só o conceito de ser uma moeda estável Na prática a coisa é um pouquinho diferente, tá? Mas via de regra é mais ou menos isso que eu expliquei pra você Então os especialistas da empresa de blockchain, Pixhield, mostraram as transações da queima Que aconteceu no Twitter, né Queimar um token é enviá-lo para um endereço inacessível na blockchain O que na prática tira de circulação para sempre No caso descrito aqui, a queima de USDC acontece quando um cliente da corretora vende USDC Que tinha na exchange para sacar os fundos em dinheiro fiduciário O evento, portanto, pode sinalizar uma onda de saques Enquanto os investidores reagem à investida de reguladores dos Estados Unidos Contra Kraken e Paxos Especialmente na oferta de stake e criptoativos para investidores de varejo Pra você que não entendeu o que está acontecendo ainda Eu vou te explicar aqui A gente teve aí um boom das criptomoedas em 2017 Ela corrigiu pra caramba em 2018 E 2019, 2020, 2021, 2022 Foi mais ou menos um período de alta Mais ou menos, mais ou menos Teve baixa, daí beleza O que acontece é que muita gente ainda se acredita no nicho das criptomoedas E o indício dessa crença Em um futuro de altas, talvez altas históricas É você deixar já dinheiro em stablecoin Porque quando você vai comprar bitcoin, você vai comprar bitcoin com dólar, com real, euro, moeda fiduciária Então o que você faz? Opa, o bitcoin caiu, o mercado não está lá, essas coisas Vamos deixar em stablecoin Dentro da corretora vira stablecoin E quando você deixa em stablecoin Significa que você está pronto pra comprar Agora quando você não está pronto pra comprar Você não vai deixar dentro de corretora de criptomoedas Se você não tem intuito de comprar criptomoedas Se você não tem intuito, você tira da corretora E o que aconteceu foi justamente isso A gente está vendo uma retirada histórica De o SDC Da Coinbase Que é a segunda maior corretora de criptos do mundo Então Os investidores estão pouco animados com o que está acontecendo Isso por quê? Mas por que essa galera está com medo? É o gráfico que caiu muito Ou subiu, sei lá o que é É porque o governo norte-americano está fechando o cerco Eu já publiquei um vídeo falando a respeito disso Recentemente Recentemente Mas Mas Basicamente o governo norte-americano Então Eles Sugiram aí Por esses dias Uma informação de que Primeiro vem a informação oficial Na verdade, né A Federal Reserve E órgãos regulamentadores Não recomendam Que você Utilize Eles mandaram uma carta pública Utilize Enfim Se faça a lei De qualquer Ação relacionada a Bitcoin E criptomoedas Ponto Nisso você tinha BNY Mellon Bank of America JP Morgan E vários bancos Trabalhando Com determinados graus Aí De Aproveitamento Do mercado das criptomoedas Então Diante de toda essa situação Você fala Não, foi só uma recomendação Mas Aí que começou a chegar A informação dos baixistas E foram pelo menos Três fontes Que Vazaram Informação De que Os órgãos Estatais Norte-americanos Eles publicamente Falam sorrindo Mas na hora de falar Com o pessoal Das corretoras Aliás Dos bancos Eles metem a chicotada Pá Entendeu Então Olha Eu vou dizer um negócio Já foi regulamentado Pela CVM Para quem conhece Minha história Eu vinha do mercado Tradicional Eu era CLT Trabalhava para uma empresa Tudo mais Depois sempre se fundiu Com a bolsa de valores BMF Bovespa Virou AB3 E gente Eu sei o que é Ser regulamentado Pela CVM Passar por uma auditoria Da CVM Já passei Já passei Os boatos Que eu ouço Daquela época Condizem muito Com os boatos De órgão Regulamentador Agora Então Eles chamam o pessoal Na chincha Fala para os bancos Não continuarem Trabalhando com Criptomoedas Não utilizarem As criptos Evitarem o uso Mas publicamente É só aquele sorrisinho Não recomendamos A utilização Então está acontecendo Um ataque direto Contra as criptomoedas É claro Que não se faz Isso daí Publicamente É óbvio Porque o tom Que você fala Com o banco Quando não tem Ninguém olhando É diferente Do tom Que você fala Com o banco Quando está Todo mundo olhando Então as pessoas Começando a saber Disso Começando a saber Do intuito Que o governo norte-americano Agora quer Acabar com a ação De staking O que é stake? É poupança O pessoal começou A sacar O pessoal começou A sacar O dinheiro das corretoras E esse saque Dois tipos de saque Um é muito positivo E o outro é muito negativo Saque positivo Saque muito bom Que é quando as pessoas Compram Por exemplo Bitcoin Avalanche Ethereum Tiram da corretora E passam Por uma carteira Esse é um indicativo Muito bom Isso diz o seguinte As pessoas estão confiantes As pessoas vão Holdar As pessoas estão Compradas No mercado Cripto Elas não querem Que ele caia Elas não tem medo Do que possa acontecer Agora Existe a situação Intermediária Que é o que? A pessoa compra Mas deixa na corretora Ok Existe a outra situação A pessoa Ela não comprou E tem stablecoin Na corretora Essa O pessoal está Meio assustada E existe a pior De todas as situações Que é o que está acontecendo Agora A pessoa Ela tem stablecoin Mas ela tira até Establecoin De dentro da corretora Convertendo em moeda Fiduciária Em dólar Então Estou vendo aí Um monte de palpite De uma galera Falando assim Não Olha 2000 Esse ano Vai ser muito bom Para as criptos Esse ano Vai ser muito positivo Mas rapaz Diante disso tudo Olha A gente tem que Diferenciar Fé Da lógica Né O que é fé? Na bíblia está escrito assim Fé é o firme fundamento Do que Firme fundamento Das coisas que não se veem E a certeza Do que se espera Então É ver É acreditar Sem você ter uma prova Isso é um sentimento Que você tem dentro de você Fé é praticamente Um sentimento Agora Se você está Vendo tudo Desmoronando E você ainda acha Que o bitcoin As criptos Vão subir Vão ter um momento Muito importante Para o ano Isso significa Que você está Tendo fé Fé Você deixa Para ter em Deus Você não vai ter fé Em cripto Viado Entendeu O que eu estou te falando Com isso Você vai acabar Quebrando a cara Você ficar Agindo por fé Você tem que agir Pela lógica Né Você tem que pensar No que você está fazendo Então Eu não vou largar O básico Lá do meu hold Que é o bitcoin Avalanche Tá Vou ser bem sério Com vocês aqui Só se eu realmente Precisar Vender Precisar Vender Tá Precisar vender É muito diferente De querer vender Tomar a decisão De venda Sem que haja Necessidade De tal É Mas os outros Stakes Eu não vou começar Não vou começar Por agora Eu estava Para reiniciar E o Na verdade tem Aquela merrequinha De BNB Né Também Etero De vez em quando Né Duas oportunidades Que a vida dá Mas No geral Eu não recomecei Do grosso Do stake Porque Eu não sei O que vai ser De agora em diante Né Mas ainda Em relação ao bitcoin As criptomoedas Né Agora Pensando já A um prazo Muito longo Tô falando aí Talvez 2025 Né Quem sabe 2030 Do meu ponto de vista A gente vai ter Uma absorção Das criptomoedas Pelos moldes Estatais Então as criptomoedas Vão Continuar existindo Vão Mas vai ser algo Tão difícil De você ter Em via física Né Em espécie Digamos Na sua própria carteira Difícil No sentido de Burocrático Chato E perigoso Por que perigoso? Porque o estado Dependendo da maneira Com a qual você agir Ele pode Simplesmente Considerar que você está Fazendo lavagem de dinheiro Ocultação de capitais E muitas outras coisas ruins Então eu vejo Que vai haver Uma Absorção Das criptomoedas Por parte do estado Por parte do governo Então Você pega por exemplo O Pix O Campos Neto Ele em determinado momento Falou que Até o bitcoin Poderia ser transferido Via Pix O que ele estava Querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer O seguinte Ó Ó Ó negada Vocês vão Poder transferir o que quiser Via Pix Esse bagulho aí Foi feito pra Pro real digital Que inclusive Teve o seu white paper Escrito ainda em 2017 Mas 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 O fato do bitcoin Poder ser transferido Para Pelo Pix Do meu ponto de vista Significa Que o bitcoin Terá que Ser transferido Via Pix Então O que vai haver É Ao invés de Termos uma transferência De bitcoin Por exemplo Nós teremos Só uma imagem De transferência Provida pelo sistema Bancário Da república Federativa Brasileira Isso aí Isso aí E No resto do mundo Variações Dessa mesma Aplicação É isso aí Tá bom Obrigado pessoal Antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso E até mais